Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós temos um novo episódio do Edu Responde, onde eu escolho três perguntas que foram feitas lá no meu Instagram e escolho para falar de forma mais aprofundada aqui no YouTube. Então, se você se interessa pelo conteúdo, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E essa semana tivemos três excelentes perguntas que eu escolhi para poder falar de forma mais aprofundada aqui. Iremos falar sobre frutas para quem tem pré-diabetes, iremos falar sobre o óleo de coco para diabéticos tipo 2 e também os melhores glicosímetros para quem tem diabetes. Então, assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que você irá aprender muito conosco hoje. E a pergunta de número 1 é a seguinte, óleo de coco ajuda no controle do diabético tipo 2? E a resposta é que de forma direta, infelizmente, não ajuda. O óleo de coco é uma gordura e a gordura pode auxiliar na questão da absorção dos carboidratos que você venha consumir, por exemplo, no café da manhã. Mas você tem que ficar atento ao seguinte ponto. O óleo de coco pode ajudar na questão da absorção do carboidrato. Isso é positivo, mas ele é uma gordura. E gordura em excesso pode prejudicar o processo de emagrecimento. Então, se você tem diabetes tipo 2, tem excesso de peso, está correndo atrás para poder diminuir o seu peso corporal e, consequentemente, diminuir a sua resistência à insulina, o óleo de coco pode atrapalhar esse processo. Então, você tem que ficar atento a estes pontos inicialmente. Pode acrescentar sem maiores problemas na hora de tomar o seu café ou, por exemplo, na hora de poder grelhar um frango ou fazer um ovo mexido, mas não se deve utilizar em excesso. É muito importante que você entenda isso. O óleo de coco tem, sim, os seus benefícios, mas a gente tem que ficar atento, porque a resistência à insulina elevada junto do excesso de peso, consequentemente, irá prejudicar muito o processo que você possa estar passando atualmente para reduzir a sua glicemia, para poder reduzir a sua hemoglobina glicada. Então, se você entende isso, consome com prudência, sem excessos e evitando consumir com outras fontes de gorduras e diminuir os carboidratos, você terá uma refeição legal, você também terá maior saciedade, então você pode colher os seus benefícios tomando um café da manhã low carb, com a diminuição dos carboidratos, comendo mais proteínas, tendo boas fontes de gorduras, você tende a ficar saciado por mais tempo e, assim, comendo menos quantidades de carboidratos, você tende a reduzir a sua glicemia, reduzir o seu peso corporal e, consequentemente, reduzir a resistência à insulina, que é um processo muito importante para poder reverter a necessidade em utilizar medicamentos para poder controlar o diabetes. Então, utilize sim o óleo de coco sem excessos e você não terá maiores problemas. A pergunta de número 2 é a seguinte, quais são os melhores glicosímetros no mercado atualmente? Eu sou muito fã e atualmente utilizo o AcuCheck Active da empresa Roche. Ele me dá muita tranquilidade na hora de medir a glicemia, inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre este glicosímetro, quando terminar aqui não deixe de ir lá assistir e ele me dá muita precisão. As tiras teste, eu consigo de forma gratuita no SUS aqui da minha cidade, então, se você tem diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, que faz a utilização de insulina, não deixe de procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade para poder verificar disponibilidade de tiras teste de forma gratuita. Eu também gosto muito da GTEC Free, eu tenho excelentes feedbacks positivos das pessoas que utilizam este glicosímetro, também gosto muito do OnCal Plus 2, ele é um excelente glicosímetro, que possui um excelente custo-benefício, então, eu tenho muitos pacientes, muitos seguidores que atualmente utilizam este glicosímetro e relatam que não tem maiores problemas. A gente também observa o Freestyle Libre, que é da Abbott, porém, este é um glicosímetro de líquido interticial. O que é isso, Edu? É aquele sensor que geralmente a gente acopla na parte do ombro para poder fazer a medição da glicemia, através de um celular ou através de um aparelhinho pequenininho. Mas ele já é um produto mais caro, que a maioria dos pacientes que têm diabetes não tem acesso, então a gente acaba deixando ele de lado. Mas é um excelente glicosímetro para poder fazer as medições de glicemia e assim ter um acompanhamento mais real da glicemia. Já aproveita, comente aqui embaixo qual glicosímetro atualmente você utiliza, há quanto tempo você possui diabetes e como têm ficado os resultados da sua glicemia. Falar a respeito é muito bom, porque a gente pode tirar dúvidas de pessoas, pode também encaminhar alguns glicosímetros para que as pessoas possam utilizar. Não deixe de comentar. E a pergunta de número 3 é a seguinte, sou pré-diabética, posso comer maçã e uma fatia de mamão em dias alternados? E a resposta é que é claro que sim. A gente tem que entender de uma vez por todas que o pré-diabetes, ele é o melhor momento, entre aspas, para você começar a reeducação alimentar, começar a melhorar os hábitos alimentares e assim conseguir controlar a sua glicose. Geralmente, o pré-diabético tem a glicemia entre 100 e 120, a glicada está em torno de 6. Então, se você começar a melhorar a sua alimentação, trocando fast food, trocando o refrigerante, trocando os doces pelas frutas, você já colherá excelentes benefícios para o seu tratamento. Você pode incluir sim uma maçã, meio mamão, você pode incluir também o maracujá, você pode incluir morango. Dessa forma, a sua alimentação fica muito mais inteligente. Eu gosto muito de bater na seguinte tecla, o diabético e o pré-diabético precisa comer comida de verdade. O que é comida de verdade? É comida onde você descasca mais, ao invés de desembalar, é onde você colhe os alimentos que você consome, em vez de pegar no supermercado. Então, é dessa forma que a gente consome alimentos de forma inteligente. Nós podemos consumir legumes e verduras, proteínas, podemos consumir as frutas, e diminuir os carboidratos, diminuir um pouco o arroz, diminuir ou tirar a batata frita, diminuir também aquela lasanha, diminuir a pizza, e, dessa forma, fazer uma reeducação alimentar que fará com que você tenha muito mais saúde, para que você possa perder peso corporal, para que você possa reduzir a sua resistência à insulina, e que, consequentemente, esse pré-diabetes, ele possa ser revertido e não evoluído para um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, a gente tem que entender o seguinte, um diagnóstico de pré-diabetes é o melhor momento para poder começar a mudar os hábitos de vida, melhorando a alimentação, encaixando a prática de atividade física, seguindo junto do médico, fazendo exames regulares, e, assim, consegue evoluir de forma positiva o diagnóstico, e retomar uma vida normal, mas, claro, diminuindo fast food, diminuindo refrigerantes, diminuindo os doces, os chocolates, pois a gente busca muito o equilíbrio, e a gente precisa ter equilíbrio nos dias de hoje para poder ter mais saúde e poder seguir firme, com muito equilíbrio durante a nossa vida. Então, é dessa forma que a gente conduz um diagnóstico de pré-diabetes. E essas foram as três perguntas que eu escolhi para falar de forma mais aprofundada no episódio do Edu Responde de hoje. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o arroba para você me seguir, mandar a sua pergunta, e, quem sabe, semana que vem, a sua pergunta possa estar aqui, onde a gente vai falar de forma mais aprofundada, dar alguns exemplos, e, assim, jogamos informações para toda a comunidade de diabéticos em todo o Brasil. Se você assistiu até aqui, não deixe de mandar aquele joinha, de se inscrever, de compartilhar lá no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, de compartilhar com aquele seu amigo que tem diabetes, ou com aquele seu parente que está com dificuldade de controlar o diagnóstico, e, assim, a gente consegue evoluir de forma positiva, com muita informação e com muita mudança de vida. Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto